Com trilhas desafiadoras e paisagens exuberantes, o Mitsubishi Motorsports abriu a temporada 2016 em Joinville, Santa Catarina. Tradicionalmente, a cidade de Joinville é caracterizada pela chuva e o clima típico do sul do país. Mas, para a abertura do Mitsubishi Motorsports 2016, as temperaturas estavam mais para o nordeste brasileiro. Com os termômetros marcando acima dos 30 graus, os competidores se divertiram pelas trilhas abrindo o ano das competições Mitsubishi. A prova largou no Expoville e seguiu por estradas vicinais e áreas de reflorestamento, com trechos cheios de matas e morros, até o neutro em São João do Itaperiú. De lá, os competidores passaram por trechos com mata, trilhas estreitas com valetas, poças e curvas lisas, além da passagem por arrozais, mageando o belo rio Itapossu. Nas categorias graduado e turismo, as duplas seguiram para Araquari, onde percorreram o trecho da mineração veiga, local com muita dificuldade de navegação e pilotagem, onde os navegadores são exigidos ao máximo e qualquer erro pode ser fundamental para um bom resultado. Nas categorias graduados, vitória de Fábio Carvalho e Gustavo Schmidt. Na categoria turismo, os brasilienses Paulo Rochedal Lima e Ícaro MCA Macedo garantiram o lugar mais alto do pódio. Já na turismo light, destinada a duplas iniciantes, vitória de Reginaldo Rocha Lemos Jr. e Evaldo Indy Alves, de São Paulo. A segunda etapa do Mitsubishi Motorsport será no interior de São Paulo, em Mojiguassu, no dia 9 de abril. Pela primeira vez, a prova partirá do autódromo Velocitar, um dos mais modernos do Brasil e homologado pela FIA e CBA. Os competidores terão a oportunidade de conhecer toda a infraestrutura do local e aproveitar uma prova repleta de desafios. O Mitsubishi Motorsport mais uma vez realizou a ação social Mitsubishi Pro Brasil. Nesta etapa foram arrecadadas 7 toneladas de alimentos e destinadas à AMA, Associação dos Amigos do Autista e ao lar é Manuel. Nesta etapa do Autista e ao arrecadão. Nesta etapa do Autista e ao escritório de Gostadão de Mesa. Nesta etapa do Autista e ao escritório de Gostadão de Mesa. Obrigado.